Chegou, chegou! Mora aí, mora aí! 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 Mora aí! Mora aí, 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 mora aí! de um real, ele não se resume ao real. Ele é muito mais. Ele é o direito de todo morador constitucional, todo mundo que mora em ilha, no Brasil todo, no mundo inteiro, vem de pagar reduzido. Em qualquer lugar do mundo, a população que mora em uma ilha vem ao continente ao preço reduzido de tarifa. Nenhum morador de ilha paga de tarifa de transporte marítimo a mesma taxa que pagam os visitantes que vão àquela ilha. A gota d'água foi essa taxa abusiva de um real. Imaginem vocês que se já há muito tempo a população das ilhas que tiveram a crise de tarifa, já estão lutando pela redução, pela meia passagem dos estudantes e por tantos outros direitos, como a ambulância, que é o outro direito constitucional que não é respeitado lá na nossa ilha. Nós não temos ainda a ambulância, já foi solicitada a senhora Gerba, já tivemos audiência pública com a Gerba para tratar sobre essa questão do transporte, que não se resume só ao transporte marítimo, mas também ao transporte rodoviário e de o preço das topiques. Eu vou dar um grande exemplo a vocês, a localidade do Baiacu, lembrando que a ilha é um dos municípios, que os municípios da ilha são municípios com um dos menores, das mais baixas rendas per capita no nosso estado. E eu digo a vocês, dou o exemplo de um morador de Giribatuba, um estudante universitário de Giribatuba, ele já tem que pagar o equivalente a 5 reais de van para chegar até Mar Grande. Para de Mar Grande, então, pagar 4 reais e 20, pagaria 4, 4 reais e 20 centavos. Um total para esse estudante sair de sua casa, estudante ex-negro, pobre, que muitas vezes utiliza os próprios incentivos sociais, como por exemplo o ProUni, para conseguir chegar na universidade. Esse estudante, ele tem que pagar 9 reais e 40 para chegar em Salvador, para ir à sua universidade. Mais 2,80, pronto, e vai dar um salto de mais de 12 reais. Para voltar para casa, ele vai ter que gastar esse valor com mais um real acrescido agora, que a dona Gerba, a outra que a associação colocou e que a dona Gerba aprovou. Então, vai dar um total de mais de 22 reais diários para o estudante sair de uma localidade pobre, composta por pescadores e marisqueiras, pessoas que sobrevivem de incentivos sociais, conseguirem chegar a Salvador para estudar. Então, eu me pergunto, que inclusão social é essa? Será que nós queremos realmente que o estudante, que as pessoas realmente pobres e menos favorecidas tenham acesso à educação? O transporte, que é isso que está sendo discutido aqui, é um direito fundamental que o Estado nos deve garantir. As lanças, elas são consideradas transportes complementares. Já foi transporte clandestino, a população ajudou os empresários a lutarem contra a clandestinidade do transporte e a serem reconhecidos como transporte complementar. O transporte complementar, se a empresa não conseguir, ela tem que ser subsidiada pelo governo, sim. Como todo transporte público em Salvador e em qualquer lugar do mundo, o transporte público tem que ser subsidiado pelo governo, sim. Se a população não tiver condições de pagar, se não está ferindo o direito de ir e vir. Então, os estudantes estão aqui, conseguiram mobilizar a população para vir aqui. Estão de parabéns. Parabéns. São eles mesmos, eles têm que estar. Porque eles têm aquele junto com os trabalhadores, junto com as pessoas mais necessárias e que têm a necessidade diária desse serviço e que estão aqui com aqueles que estão pagando mais ou mais caro por eles. Porém, além deles, nós temos também vexames, vexames que são cometidos contra os idosos da ilha. E isso é um absurdo. É um absurdo. Então é preciso que através deste movimento, que eu gostaria de poder chamar de batizar como a Revolta do Real, a partir deste movimento, dessa revolta, desse Real, a gente começa a discutir Seriamente, a gente chama o governo Noeixo não só para discutir como a Real, mas para discutir também as condições de mobilidade na ilha. Nós vimos no país inteiro, no país inteiro, as manifestações que aconteceram por causa de 20 centavos de taxa. Nós vimos que a mobilidade foi a maior preocupação no ano passado da população em geral. E a mobilidade é um problema sério grave e grave que nós estamos denunciando aqui hoje através dos estudantes, através dos trabalhadores, através da modulação da sociedade civil organizada. Prezados companheiros, é muito importante a gente discutir, mas nós não podemos também esquecer de que existe uma parcela da ilha de aproximadamente 6 mil pessoas que não podem utilizar as lanchas. Não porque não tenham como pagar o valor da passagem, mas é porque não tem espaço, não tem condições, não tem estrutura, não tem acessibilidade, não tem nenhuma condição digna e humana de fazer com que a gente possa ter o nosso direito garantido. Hoje, existem pessoas cadeirantes, pessoas com deficiências múltiplas e as mais diversas deficiências que não podem sair de casa e que são segregadas pelas famílias, exatamente porque essas, se pra vocês é difícil pagar 20, 10, 15 dias de despesa por dia, imagine pra família que vai ter que transportar uma pessoa por quase 200 reais. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui exatamente pra garantir isso, que o Estado assuma o seu papel de proteger o cidadão e de defender aqueles que têm as suas minorias dentro da sociedade. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É a luta do povo da ilha pelo respeito, pela dignidade que o nosso povo merece. Infelizmente, o governador Jacques Wagner não teve essa visão. O governador Jacques Wagner, mais uma vez, demonstrou a sua falta de compromisso com o povo da ilha. Esperamos que o governador Jacques Wagner recue na sua decisão e que solicite, através da gerba, que se rediscuta esse aumento, porque nós iremos entrar na justiça, iremos judicializar. Estamos aqui colocando a palavra, abrindo a palavra para os diretores da SACICAM, para que eles venham aqui e possam se posicionar, para que eles venham aqui e possam dizer a verdade para o povo da ilha. O povo da ilha não vai aceitar. A população da ilha não vai cruzar os prazos. O real é muito caro como trabalhador. O real é muita coisa para aquelas pessoas que trabalham e vivem de subemprego. Porque a ilha não tem emprego, a ilha não tem investimento e a ilha é abandonada. A ilha só é vista no momento eleitoral, próximo às eleições, que o governador vai para a ilha apenas de helicóptero. Portanto, o mesmo não sofre porque a gente sofre. Portanto, o mesmo não passa, o mesmo não passa pelos sofrimentos que a população vem passando. Esse é o importante é a defesa da ilha. Tá certo, pessoal? Vamos à luta, não vamos abaixar a cabeça, vamos dizer a esse governador que na ilha tem homem, que na ilha tem gente, que na ilha tem trabalhador, que merece respeito. Mulher também. Mulher também. Mulher de Mulher de Valerão! Mulher de Valerão! Mulher de Valerão! Mas para ele passar a palavra, eu vou pôr a palavra aqui também. O companheiro Lula, eu dou uma palavrinha aqui também. Mulher de Valerão! Mulher de Valerão! Mulher de Valerão! Mulher de Valerão! Porque o povo da rede é preciso ter um pouco mais de respeito. É preciso que seja respeitado. Eu quero aqui também agradecer a presença da Polícia Militar. A presença da Polícia Militar e dizer ao comandante da Polícia Militar e com a comandante da operação que o nosso movimento é um movimento pacífico, rozeiro. Essa presença é muito importante, mas nós queremos deixar bem claro isso aqui. E precisamos que o governo do Estado reveja a sua posição. Agradecendo também a presença da imprensa para que junte-se a nós e nos ajude a resolver essa situação. Porque o povo da ilha não é lixo, o povo da ilha tem dignidade, o povo da ilha precisa ser respeitado. E essa coisa não pode acontecer se fazer um... colocar um reajuste na calada da noite sem que ninguém soubesse, sem que ninguém tivesse colocado na sua planilha de custos para vir e vir para Salvador, aquelas pessoas que ganham um salário mínimo e tenham a sua planilha já certa para gastar de transporte. E hoje tem que alterar, tem que modificar, porque o governo fez essa traição com a gente. Nosso muito obrigado. Um real não! Bom dia, gente. Estou aqui como nativo, representando o povo nativo do meu bairro, que é Alto das Pombas, Itaparica, e ao redor também, mande seco e outros mais. Bom, eu, como a maioria das pessoas já falaram o que tinha que falar, eu vou só fazer duas perguntas. Como é que se dá uma concessão a uma empresa que não tem dinheiro para fazer nada? Quero saber quem deu de presente o nosso direito. Quem foi que deu de presente o nosso direito? O que é o direito nosso? Quem foi que deu essa concessão, esse pessoal? Porque o mendigo administra melhor esse dinheiro aí. Eles estão pegando dinheiro, são 10 mil reais por dia e 300 mil reais por mês. Em um lugar que a gente não tem cobertura nenhuma, para chegar na lancha a gente se molha, mas que se caia isso no mar. Então eu quero saber, quem deu de presente o nosso direito? Por que que essa empresa teve essa concessão, sem um centavo no bolso? Por que que deram essa... Quem foi o responsável por essa irresponsabilidade? O Ministério Público tem que investigar isso. Vê quem foi que deu dinheiro para quem, para a campanha de quem, mas depois dá de presente o nosso direito. Somos nativos, não podemos pagar essa taxa. Eu sugiro que a partir desse momento, todo mundo que for entrar se recuse a pagar a taxa. Se recuse, diria que não vai pagar a taxa, se pague diretamente ao dono da lancha. O dono da lancha está pagando, como dizem aqui, vou dizer mais como que é o mesmo, está pagando mal o pessoal que veio aqui e fez a concessão. Isso é um absurdo. Espero que não queiram me cobrar a taxa nunca mais, porque eu já não vou querer pagar, hein? Muito obrigado. Está aqui a palavra aberta ao pessoal da SOSCAM, ao Sr. Júlio, ou qualquer outra pessoa que queira falar e explicar para onde está indo essa verba. Eu gostaria de passar a palavra para a Cris, que é estudante, que também está na organização desse movimento. Cris, dá essa palavrinha aqui. Vem, André Nilson, vem, André Nilson. É o estudante que não aberta aqui. Bom dia, bom dia. Quero dizer que para a gente está sendo uma faixa muito abusiva. Fica difícil, né? Ter que ir e vir, pagar um valor desse, sem nenhuma condição, até porque o transporte desse que falta qualidade. Os banheiros estão numa condição difícil para as pessoas poderem utilizar. E, de qualquer forma, a gente tem que correr atrás do nosso objetivo. Essa passagem, de qualquer forma, está muito alto. O valor é muito alto. Nós, estudantes, necessitamos congência de meia passagem. E a luta continua. Estamos aqui para poder lutar contra isso tudo. Pessoal, eu estou aqui um representante do Poder Legislativo, que é a Amanda, assessora da deputada Maria Del Carmen, que está com um projeto de parceria para os estudantes. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Amanda, que está com um plano de luta também. Bom dia a todas, a todos. Foi a notícia feliz, assim, que ontem recebi de Jorge, que esse movimento hoje iria acontecer, porque nós temos um projeto de lei, que, na verdade, é um projeto de indicação, uma indicação para o Estado para que vire um projeto de lei, na verdade, porque nós não pudemos fazer um projeto de lei que onere o Estado, que seria uma indicação para que o governo acate de passe livre estudantil para os estudantes da ilha. Então, assim, nesse momento da Assembleia Legislativa, o que a gente precisa mesmo para que essa indicação vire um projeto de lei é a mobilização dos estudantes da ilha. A gente está vivendo um momento novo no Brasil, nos últimos 10 anos. Os estudantes, inclusive, de baixa renda, dos estudantes negros, estiveram fora das universidades, fora do ensino superior, durante tantos anos, passaram a ter acesso à educação superior, com o ProUni, com o FIEM, com as cotas raciais, com a abertura de novos cursos, com a apreensão das vagas das universidades. Então, não há motivo hoje para que se seja criado pelo Estado qualquer mecanismo que condicione a evasão dos estudantes da universidade. Porque o estudante que entra na universidade, ele reescreve a história da sua família. Eu acredito que existem muitos estudantes aqui que talvez sejam a primeira pessoa da sua família a ingressar no ensino superior. A tarefa que essa juventude que está aqui hoje tem é de reescrever a história da sua família, de recolocar a sua família em outra condição na sociedade brasileira. Então, o que o Estado, a obrigação do Estado hoje é criar mecanismos para que a gente permaneça na universidade e termine a sua transcrição. Porque é um direito constitucional o acesso ao transporte e o acesso à educação. Se a gente não tem acesso ao transporte, o acesso à educação fica automaticamente viabilizado. Então, se o Estado cria mecanismo, por exemplo, do aumento da passagem, que dificulta e impossibilita o estudante de terminar o seu curso superior, o Estado está sendo responsável pela retirada de uma centena de jovens baianos do ensino superior. Isso é violento, isso é um processo criminoso, porque ele vai de encontro aos direitos da juventude, à juventude do Brasil, de um momento diferenciado. Então, é um momento que a juventude tem espaço, tem voz, ela rompe com essa lógica de que a juventude não tem opinião política, de que a juventude não faz política. O que a juventude hoje está fazendo aqui é um ato político. Então, assim, eu primeiro queria parabenizar a essa mobilização dos estudantes da juventude aqui da Ilha de Veracruz. Queria parabenizar o vereador Jorge, né, por encampar nessa iniciativa. E queria dizer à juventude aqui da Ilha que o mandato da deputada Estadual Maria Delgado está aberto para essa pauta. E o projeto que está sendo fácil, ele existe. E a gente precisa agora da mobilização da juventude da Ilha para que esse projeto seja aprovado. Então, eu quero dizer a vocês que esse movimento não pode parar aqui. E eu sei que não vai parar, porque eu estou vendo que essa juventude está mobilizada para continuar essa luta. E dizer a vocês que a gente precisa levar esse movimento para todos os lugares dessa cidade, principalmente para a Assembleia Legislativa. Precisa ser um problema de todo o Legislativo, de todos os deputados estaduais aqui da Bahia, um problema da evasão da juventude da Ilha da última cidade. Então, eu peço a vocês que a gente possa fazer uma grande parceria de mobilização, de luta em todos os espaços institucionais e de poder do Estado da Bahia. E queria dizer que vocês podem contar comigo. Eu estou aqui para encampar essa luta. Também sou militante do movimento Sanxí, do movimento de juventude em Salvador. E a gente está aqui para o que deve é, para abenizar todas e todos aí. Estamos aqui para enfrentar a gérvia e dizer que a juventude tem que estudar, ela deve estudar e que o Estado não pode ser o responsável pelo fato da juventude não estar hoje no ensino superior. Então, qualquer coisa, estamos juntos aqui para que eu faça a luta. A tarifa não vai ficar aí! É, 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 é Abaixa a opressão de 520, eu não vou não, abaixa a opressão de 520, eu não vou não, abaixa a opressão...